Um cavalo genuinamente nacional, um equino que tem tudo a ver com o Brasil. Assim como o povo brasileiro, o cavalo campolina é uma mistura de várias raças. O equino teve origem nas cidades de Entre Rios, em Minas Gerais. Quem deu o nome à raça foi o criador Cassiano Campolina, em 1870. O principal objetivo era formar animais de grande porte, ágeis, resistentes e confortáveis no andamento. E foi assim que surgiu o cavalo campolina. Pelo porte, o animal é também conhecido como grande marchador. Atualmente, estão registrados cerca de 8 mil animais de 1.500 criadores.